Quando eu te vi cigana O olhar te encontrou Fiquei logo preso de encanto E para ti fizeste canto Tinhas no cabelo uma flor E vestias de coludo Tu nascias para o amor Eu por ti trocava tudo A vida sem ti não faz sentido Sem os teus braços estou perdido Cigana, ouve o meu lamento Cala a minha dor e o meu tormento Cigana, não me faça sofrer Sem o teu amor não quero viver Cigana, ouve o meu lamento Cala a minha dor e o meu tormento Cigana, não me faça sofrer Sem o teu amor não quero viver Veio a noite e tu perdiste Sem sequer dizer adeus Eu ali fiquei tão triste A pensar nos olhos teus Sei que vou morrer de aflição Pois tu levaste meu coração E vivo sem alegria A chorar minha desdita Mas espero que um dia Eu te encontre, Margarita Para te abraçar e te dizer Que nunca vou te esquecer Cigana, ouve o meu lamento Cigana, ouve o meu lamento Cala a minha dor e o meu tormento Cigana, não me faça sofrer Sem o teu amor não quero viver Cigana, ouve o meu lamento Cala a minha dor e o meu tormento Cigana, não me faça sofrer Sem o teu amor não quero viver Cigana, não me faça sofrer Sem o teu amor não quero viver Cigana